O brother bolsa na... É... digo... Arthur, que está no quarto secreto, usa o poder para despertar os brothers. É de mais de oito mil! Scooby e os outros, depois de serem acordados, debatem se alguém fez isso de propósito. Scooby comenta... É sinistro! Eu sou o Bonder, William Bonder e uma boa noite.